Quem vê o carro assim não imagina que alguém conseguiu sair ileso daí de dentro. Mas acredite, Shirley e a pequena Débora, de 3 anos, estavam no veículo quando uma árvore caiu sobre ele. A árvore do nada caiu em cima da gente. Foi um susto muito grande. Eu acredito que foi um livramento de Deus, porque não era para me ter saído. Fiquei preso lá dentro da serragem. O pessoal lá, a vizinha, que viu na hora dos comércios, correu lá e tirou eu e minha filha lá de dentro. Tudo aconteceu nesta avenida do Conjunto Vera Cruz 2, em Goiânia. Shirley vinha nesta direção, justamente na faixa da esquerda, onde eu estou agora. Quando percebeu a árvore caindo, ela ainda conseguiu desviar, mudar de faixa. Mesmo assim, o veículo foi atingido. Aqui vários galhos, ainda no local. E olha só a largura do tronco. Dá para ter uma dimensão do tamanho desta árvore. Comecei a desviar fora, porque eu estava na pista rápida, e tentei jogar para a pista, que é carro mais devagar, porque eu estava de 60. Acredito, 50, 60. Não estava correndo muito, estava devagar. Quando eu ando com a minha filha assim, eu ando devagar. E aí eu vi, na hora, o pessoal começou a gritar do outro lado, mas não tem como desviar, né? Tinha carro atrás, carro na frente. Não tem como desviar de uma árvore daquele tamanho. Não chovia e nem ventava forte no momento que a árvore caiu. O carro não tem seguro, e Shirley conta que não tem condições de arcar com prejuízo. Eu dependo do carro totalmente, né? Para levar para o berçário, que eu trabalho, sou técnico de enfermagem. E aí eu trabalho em hospital, eu tenho que sair cedo, levar minha filha para o berçário, e buscar, levar no médico. Não tenho condição de arcar com essa despesa desse carro. Vai ficar muito caro, eu sei que vai ficar caro, porque lanternais, né? Outra árvore que pode cair a qualquer momento é esta, que fica em frente à casa da Sara, no setor centro-oeste. O imóvel já foi atingido por galhos. Moro lá na casa do fundo, e na última chuva que teve, na quinta-feira, caiu uma galha lá, quebrou todo o telhado e alagou a minha casa. E eu estou com uma criança pequena, tenho uma criança de um ano, e com a chuva minha filha estava lá, acabou molhando, está gripada. A casa é nova, tem seis meses que a gente construiu a casa, e já é a segunda vez que a gente troca o telhado. Então, assim, é um prejuízo muito grande para a gente. Segundo o IBGE, Goiânia é a capital mais arvorizada do Brasil. São 950 mil árvores espalhadas por toda a cidade. Número que enche qualquer goianiense de orgulho, mas que também acende um sinal de alerta sobre o estado de conservação delas. O prejuízo mais que nós temos é o risco que a gente corremos, né? Dessa árvore cair, está dormindo, porque o período chuvoso é um transtorno aqui para a gente.